Desculpa, vou começar a gravação. Muito bem, o primeiro exercício que nós vamos fazer é esse aqui. Foram realizadas 30 campanhas de medição de vazões, utilizando molinete, no rio Mochilas. As vazões e níveis observados nessas campanhas, encontram-se na tabela 1. Então, calcule a curva-chave do rio nessa sessão. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela. Foram as várias campanhas. Na primeira campanha, a cota estava em 1,98, a vazão foi 3,11. E assim sucessivamente. Então, a gente tem várias medições aqui de vazões. Cada uma dessas vazões observadas em um dia ou em horas diferentes no rio. Em dias ou em horas diferentes. E a gente, com isso aqui, a gente tem vazões desde bem baixas, com 0,93, até vazões mais altas para esse rio, como 42,18. Então, a gente tem um conjunto de vazões. Então, qual é a ideia básica? Construir a curva-chave. Sobre isso que nós vamos conversar agora. Então, vamos parar aqui. Vamos lá para o Jean, para eu poder falar um pouco mais sobre curva-chave para vocês. Para a gente poder contextualizar melhor. Para a gente contextualizar melhor o nosso... Cadê o Jean? Pronto. Está aqui. Então, vamos lá. Vou contextualizar melhor, então, o problema. Tá? Muito bem. Está aqui o Jean. Então, o que a gente precisa? Normalmente, a gente precisa saber, até para poder calcular o hidrograma, etc. A gente precisa saber as vazões que passam no rio. Muito bem. Então, como é que a gente pode saber a vazão que está passando no rio? Então, eu tenho aqui, de novo, a minha encosta. Normalmente, no rio, eu tenho aqui, o que a gente vai chamar aqui de calha secundária. E aqui, assim, eu vou ter a calha principal. Normalmente, nesse trecho aqui, às vezes, tem uma espécie de um diquezinho natural. Muito bem. Vou desenhar aqui, representar. Tem esse diquezinho natural. A calha secundária. Tem que ter inclinaçãozinha aqui. E aqui, eu tenho, e aqui eu tenho, a outra encosta. Beleza? Muito bom. Então, aqui, a gente tem uma certa quantidade de água que passa nesse rio. Muito bom. Então, vamos ter aqui uma certa quantidade de água que passa nesse rio. Só que o rio não tem um escoamento permanente. A gente tem aqui o rio, ele tem, sofre variações de nível nesse rio. Então, como é que eu vou poder fazer a medição de vazões nesse rio? Todo, uma possibilidade que vocês já viram lá, estão vendo agora também nos vídeos, tem a parte de hidrometração. Na parte de hidrometração, a gente tem vários equipamentos que a gente pode utilizar para poder fazer o cálculo da vazão do rio. Tem a ADCP, que é mais moderno, a gente tem, utiliza o ultrassom, tem o molinete, tem rios pequenos, ou em seções pequenas de canais, a gente pode usar a caia pacho. Então, tem várias formas de fazer a medição em rio. Hoje em dia, o mais usual é usar o molinete ou a ADCP. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre essa medição do molinete. Como é que funciona o molinete e o que é o molinete? Então, o molinete é um equipamento, que vocês já viram imagens dele, mas eu vou desenhar aqui, quando vocês estiverem olhando o hidrometração. Então, um deles menor tem uma haste, para rios até que você tem condição de entrar aval. Aval, você diz, quando você consegue entrar andando dentro do rio. Afirmo muito isso. Até o nível que você tenha equilíbrio. Então, depende da altura da pessoa. Lembrando que o centro de massa nosso aqui é na altura do umbigo. Então, não pode passar muito o nível da água do centro de massa, que você vai ter problema de equilíbrio. Então, você tem condição de entrar aí no rio, obviamente com a necessária proteção. Dependendo da qualidade da água do rio, isso pode ser um pouco mais complicado. No nosso tempo, às vezes a gente entrava meio de qualquer jeito. Então, a gente tem aqui uma haste, por exemplo, se for para entrar aval. E aqui eu tenho um equipamentozinho. Vou tentar desenhar aqui. Um equipamentozinho aqui tem uma hélice. Certo? Então, o que é que acontecia? Quando o escoamento fluvial dirige aqui na direção do molinete, ele fazia girar essa hélice. Essa hélice era calibrada para transformar a quantidade de movimento da hélice em velocidade de movimento linear. Está certo? Então, ele era calibrado. Então, sabendo o número de rotações, eu sabia o número de rotações, a gente calculava qual era a velocidade da hélice. Tinha tabelado isso. Então, era fácil de se fazer. Então, usando esse equipamento, o que é que a gente tinha que fazer? Supondo, então, que o rio estava nesse nível aqui. O que vai valer para esse nível vai valer para os menores. Supondo que o rio estava nesse nível, eu vim em uma vertical. Nessa vertical, eu mediria em algumas profundidades a vazão do rio. Está tabelado em função da profundidade, quantos níveis, dependendo da profundidade total, quais são os níveis que eu devo fazer a medição desse rio. Por que é que eu tenho que medir mais de um nível? Muito boa pergunta. Eu tenho que medir mais de um nível, porque o perfil de velocidade do rio não é um perfil de velocidade uniforme. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, esse nível da água aqui, no rio, a gente não vai ter um perfil uniforme. A velocidade não é constante da superfície até o leito do rio. Não é constante. Como é que vai funcionar essa velocidade aqui no rio? Ela vai funcionar aqui, vai ter um perfil. A gente vai chamar de perfil logarítmico. Normalmente, é uma boa aproximação para as velocidades no rio. Óbvio que se tiver vento, alguma coisa aqui na superfície, as velocidades, às vezes, mudam próximo à superfície, mas, no todo, essas velocidades aqui vão parecer com o perfil logarítmico. Então, tem lá, tem umas equaçõezinhas, né? A gente pode utilizar ou sobre o asterisco, ou sobre o von Karma, ln de y sobre y mais, alguma coisa do gênero. Aqui não me cabe agora descrever isso para vocês, né? O que me cabe agora mostrar é que tem, então, essa diferença de velocidade. Se o rio for muito profundo, vai existir aqui, próximo aqui, nos níveis mais próximos à superfície, a gente vai ter um escoamento potencial, praticamente. Porque aí, nesse caso aqui, se o rio for muito profundo, esse escoamento potencial, então, a gente não tem tanto gradiente de velocidade, não tem tensão cisalhante tão forte aqui. Mas, assim, próximo à superfície, é um certo nível, vai se comportar com o perfil logarítmico. Se o rio for muito profundo, esse gradiente de velocidade vai ser bem pequenininho. Então, por isso que a gente tem que fazer medições em diferentes profundidades no rio. Então, como é que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar assim, a gente vai pegar o rio e vai seccionar o rio. Eu vou fazer aqui, então, várias dessas verticais. Várias. Várias e várias. A gente sai identificando qual é a distância que eu estou da margem. para cada uma dessas distâncias, eu vou levantando essas medições de vazão. Velocidade, perdão. Eu não transformei em vazão. É assim que a gente vai fazendo a medida do molinete. Então, está vendo aqui? Eu estou tendo trabalho até de fazer o desenho. Imagina um rio grande. Rio grande. Como Amazonas, era impossível fazer. Amazonas, por exemplo, a gente só teve... A gente tem formação de nível desde o início do século XX, 909, se não falha a memória. Mas vazões a gente só vai ter a partir de 2001, 2002, com a DCP, porque era impossível o trabalho de implementação da diferença de imagem, vazões, etc. Era impossível medir via molinete. Mas muitos rios, né? Rio São Francisco, por exemplo, ainda hoje é medido com molinete. As medidas oficiais são em molinete, apesar de ter a DCP. Então, aqui a gente pega a montanha de sobradinho, por exemplo. A gente tem, então, levantamento dessas verticais, a gente tem a velocidade. Então, com a velocidade, a gente tem condição, a gente sabe que vazão é velocidade vezes uma área. Na hora que eu criei essas verticais, necessariamente eu segreguei e criei as áreas aqui dos compartimentos de cada um dos pontos médio, né? E dar qual é a área responsável por cada dessas verticais. Aí tem duas técnicas, né? O usual é você calcular a velocidade média na vertical. Então, tem umas equações isso que nos permitem calcular, dado esses dois pontos, ou dado esses três pontos, ou dado esses quatro pontos, cinco pontos, qual é a velocidade média aqui nessa vertical. Então, se eu tiver a velocidade média na vertical e tiver essa área, aí a gente tem V vezes A, a gente tem a vazão que está passando aqui. Soma com a vazão que está passando aqui, a vazão que está passando aqui, isso aqui é até todos, né? Aqui é como se eu tivesse aqui o Qi Vi vezes A E. E a vazão total seria o quê? A somatória de igual a até M de Vi aí. Certo? Ou posso também definir qual é a área de cada um desses extratos e calcular. Normalmente é mais interessante fazer esse cálculo da velocidade média por vários motivos. Tá? Então, pronto. Aí com isso aqui, então, para um dado dia e uma dada hora, eu sei, eu fiz uma campanha. Para um dado dia e uma dada hora, eu faço essa campanha. Aí com essa campanha eu vou ter a informação de qual é o nível da água do reservatório do rio, qual é o nível da água do rio e qual é a vazão. Deu para ver? se é a primeira fase. Então, como é que eu faço para poder continuar esse nosso jogo? Então, o que é que eu vou ter? Então, agora eu vou querer fazer o seguinte, vou querer achar uma curva que relacione esses níveis o nível da água com a vazão. Essa curva que vai relacionar o nível da água com a vazão, a gente vai denominar de curva-chave. porque ela é chave porque ela vai caracterizar a vazão, vai definir a vazão a partir da informação do nível. Então, voltando para aquilo que a gente estava fazendo, eu vou ter aqui minha encosta. E agora eu vou dar do nível, então, como é que eu vou saber o nível? Vou instalar réguas. Eu vou ter algumas réguas, a gente chama essas réguas de réguas de milimétricas. Então, vamos instalar uma bateria de réguas e com essa bateria de réguas, eu vou saber qual é o nível da água do rio. sabendo o nível da água do rio. Eu venho nessa curva e calculo qual é a vazão. Essa é a ideia do cálculo da curva-chave. Está claro? Então, eu já não preciso mais usar o molinete todo dia para poder calcular qual é a vazão que está passando. Basta que eu tenha essa informação da curva-chave. Certo? Então, esse é o conceito. Óbvio que o fundo do rio não é um fundo do rio fixo como é um canal de concreto. O canal natural tem movimento de sedimento. Depois de uma grande cheia, essa seção fluvial muda. Vai ter regiões aqui que antes era... Vai ter transporte de sedimento. Então, a estrutura da seção fluvial vai ficar mais irregular. Então, as características hidráulicas mudam um pouco em função da geometria da seção. Então, quanto vai se transportar a mula? Depois de grande cheia, a gente tem que reconstruir a curva-chave do rio. Então, de tempos em tempos, você tem que atualizar a curva-chave do rio. Então, com essa atualização da curva-chave sistemática sendo realizada, a gente fica com a informação um pouco mais segura de qual é a série temporal de vazões sem ter que ter o custo de cálculo usando o molinete. Porque o cálculo do molinete pode ser num rio muito grande, muito caro. O custo, por exemplo, você tem que ter barco. Imagina um rio que tem 200, 300, 500 metros de largura, 1 quilômetro de largura, certo? Você tem que ter apoio topográfico porque você vai ter que fazer com que o barco, ele... o molinete, ele tem que estar... ele tem que ser normal ao plano de... do escoamento, certo? Então, você tem que garantir que o rio vai... vai... o barco, ele vai estar numa posição com o molinete que seja normal a seção... seja normal a seção fluvial que você está medindo, o molinete vai estar na seção normal a seção fluvial. Então, você vai ter que ter aí apoio de campo, de topografia. Às vezes, você... se o rio for menor, você pode utilizar até uma... cabos de aço e você sair numa espécie de... num sistema que você possa cruzar o rio nesses cabos de aço e fazer a medição no rio, né? Numa... uma... uma pequena gôndola, né? Você tem uma gôndolazinha, passa lá um cabo de aço e faz medição. Se o rio tiver vazão menor, é mais tranquilo, você pode fazer essa medição aval que é você entrar no rio e fazer as vazões medidas. Então, tudo isso custa caro, recursos humanos, etc. E no caso aqui, você ter as curvas, as regras minimétricas, basta um observador ir lá uma vez ou duas vezes ao dia saber qual é o nível de manhãzinha e a tardinha ou quando o rio tiver no seu nível máximo nesse intervalo e registrar essas informações dos níveis e a partir daí a gente tem qual é a vazão que estava passando lá e com essa estimativa de vazão a gente consegue fazer todas as nossas estatísticas de afluências a reservatórios ou de cheias, etc. Tá? Então, é muito importante isso. Então, no nosso caso específico que a gente está dizendo, então, vamos lá agora para o nosso caso específico, né? O conceito é esse. Vamos lá. Vamos lá para o Excel. Onde a gente vai... Cadê você? Então, no nosso caso específico antes do Excel, então, a gente tem... Foi feita essa medição em vários dias. em cada um desses dias que foi medida a vazão nós temos aqui nós temos aqui os níveis do reservatório que é aquela tabela 1. Então, vamos lá para o Excel agora. Aqui no Excel o que a gente está vendo? Já apareceu para vocês. Pronto, apareceu. Aqui no Excel a gente tem a cota e tem aqui a vazão. De onde vem essa cota? Essa vazão vem daquela tabela. E aqui eu vou dizer que vai existir uma equação que vai ser essa aqui. Q vai ser igual ao H alfa H elevado a beta. Aqui no caso A H elevado a B ou se eu quiser também A menos H menos o H0 que seria aqui uma vazão mínima que esse H0 aqui eu posso definir esse é 7 aqui H menos H0 então eu pré-defino esse H0 então A H menos H0 elevado a B certo? Aqui eu tenho três parâmetros para descrever essa minha curva-chave. Quem é? Um H0 de referência um A que é um coeficiente e um B que é um expoente certo? Então com isso eu vou estimar estimando esses três parâmetros eu estimo a minha curva-chave. Como é que eu faço essa estimação? Eu posso usar diferenças finitas. Então aqui ou melhor já estou querendo já entrar na propagação de H. Eu quero usar vou usar aqui métodos mínimos quadrados. Então aqui no método dos mínimos quadrados eu sei o valor que eu calculo e o valor observado da vazão com a dada cota. Então aqui eu tenho o meu resíduo tá certo? O meu erro elevado a quadrado. Eu tenho a somatória dos erros aqui e aí o que é que eu tenho que fazer no método dos mínimos quadrados? Minimizar o erro quadrático tá certo? Mudando as as variáveis aqui do que são os parâmetros do meu modelo. Então eu vou pegar aqui o soma eu vou minimizar esse valor mudando K7 K9 são essas três perfeito e o K7 B4 é o B4 é o nível mínimo esse valor do H0 tem que ser maior que ele aqui escolhe o método aqui resolver ok control já tinha pronto então aqui esses aqui são os parâmetros da minha curva-chave posso desenhar minha curva-chave aqui foi a curva-chave calculada em rosa e em azul aqui a curva-chave observada certo? você vê que ela está passando aqui já no centro tem valores acima e abaixo tem valores acima e abaixo em todo lugar eu posso comentar isso aqui já já uma coisa chamada laço depois eu posso comentar mas aqui a gente tem uma curva-chave que estabelece uma relação bionívoca entre o nível da água e a vazão tá bom? é simples assim então métodos mínimos quadrados a partir do processo de observação a gente tem a tal da curva-chave tá claro pessoal? aqui apareceu uma coisa chamada laço é como se eu tivesse aqui umas vazões mínimas e fizesse isso aqui isso pode acontecer tá certo? isso acontece às vezes porque quando a cheia tá chegando há uma inclinação maior na linha d'água do que quando a cheia está deixando quando o hidrograma dá cheia então quem define por exemplo a relação com a linha de energia né e o escoamento como todos gradientes de energia tá associado um pouco também a essa linha d'água essas velocidades que estão de chegada então com isso você tem às vezes a mesma cota se é no momento da chegada da cheia ou no momento porque a mesma cota pode acontecer quando a cheia tá chegando ou quando ela já tá reduzindo as vazões quando ela tá aumentando as vazões ou quando ela tá reduzindo aquela cota ali ela pode ser visitada então vai ter aí uma diferença pode ter uma diferença de vazão em torno disso mas aqui no caso normalmente o que é feito na prática é essa hipótese dessa relação bionívoca entre vazão e nível né pra que isso a gente pudesse então possivelmente conseguir capturar o laço a gente precisaria não de uma estação fluviométrica mas de duas duas estações fluviométricas próximas uma uma outra era possível tentar capturar esse comportamento da linha d'água e dos níveis de energia e se a cheia tava chegando saindo e a partir daí melhorar reduzir esse erro né que termina sendo um erro na estimativa da vazão que é um erro que se compensa aqui porque nessa questão do erro médio quadrado mas é um erro nas vazões que a gente tá fazendo essa inferência a partir da curva-chave tá então esse aí é o exemplo importante que é o cálculo da curva-chave né relembrando aqui como é que o molinete ele pode nos ajudar a reduzir esses custos e dar uma informação de nos ajudar a construir uma série temporal das vazões em uma dada sessão que sem essa possibilidade da curva-chave se tornaria muito caro ou impraticável porque tem uma equipe dedicada né uma equipe de especialistas em medição de vazão dedicada em cada sessão que seria impossível praticamente se ter por conta de custos e número de pessoas então a curva-chave é uma solução inteligente pra nos ajudar a ter essa estimativa de vazões eu já mostrei pra vocês também que há também certo nível de incerteza no cálculo da curva-chave é um erro não é um valor certo a gente pode calcular inclusive e propagar esses erros hoje alguns dos nossos alunos e outros colegas e outras universidades aqui no Brasil muitas partes do mundo também tentam analisar essa propagação desses erros né de medição conjunto da modelagem tá bom então é isso aí com isso eu acho que eu termino esse problema para a gravação é isso aí Obrigado.